E a Campus Party! Iniciando as atividades deste sábado na área de robótica com a última palestra relacionada com o nosso avatar e depois da palestra a gente vai dar uma assessoria direta com os grupos então depois o pessoal está disponível para ajudar a programar, acabar de anotar, fazer funcionar o avatarzinho robótico antes do final da tarde Bom dia pessoal, dá para escutar? A maioria ainda está dormindo, né? Eu também A gente tem alguns probleminhas aqui porque um computador tem visto um outro XP um não apresenta na tela e o outro não funciona com o controlador USB mas eu vou mostrar tudo para vocês e aí a gente vai conversando, tá? Primeiro, o que a gente vai ver nessa apresentação? A gente vai ver o que a gente vai precisar fazer hoje para controlar o avatar desde a parte de baixo nível que está já no PIC e aí depois eu vou mostrar o código para vocês que a gente já vai entregar pronto o protocolo de comunicação, como é que a gente vai se comunicar com a serial do lado do micro de vocês tratar os dados, mandar para o Twitter, pegar os dados do Twitter, tratar os dados e mandar para o avatar, certo? Então, cada um pode escolher a linguagem de programação que quiser Eu vou mostrar alguns exemplos com linguagens mais comuns mas tem bastante API para a gente trabalhar em qualquer um Então, não tem problema Se vocês tiverem alguma dúvida Antes de falar um pouquinho sobre que linguagem de programação, como é que a gente vai fazer Vamos ver um pouquinho como é que está o esquema da gente do avatar, como é que vai ser Vocês fizeram... o pessoal está fazendo o avatarzinho lá, o robô que está ligado, que tem um PIC embarcado dele Tem alguns grupos que estão usando Arduino Acho que tem um, dois grupos que decidiu usar Arduino Mas a maioria vai usar a plataforma que a gente está dando, que é um 16F Então, dentro desse PIC, como é que a gente vai fazer o avatar se comunicar com o computador? Através da interface serial Esse PIC não suporta USB Jackson, para de atrapalhar Ele vestido de alvaiano com esse negocinho aí Tem que respeite, professor Ernesto Bom, dentro do PIC, a gente vai ter que programar a interface serial Para mandar os dados, porque esse PIC não dá suporte ao USB Mas aí, do lado do computador, eu sei que a maioria tem notebook e não tem interface serial A gente tem um caminho USB serial, que tem funcionado bem aqui para vários E aí a gente vai simular a interface serial Então, o PIC vai mandar as informações para o programinha que a gente vai fazer lá no computador Que vai receber os dados pela serial Vai tratar esses dados e através de requisição web, vai mandar para o Twitter A mesma coisa acontece no caminho inverso Se alguém twittar lá para você, para o teu usuário Você vai tratar esses dados no teu programa Decidir o que você vai executar Mandar pela serial e acionar o teu avatar A gente fez um programinha O Marcelo vai... Já está aqui o executado? O builder? Tá Tudo bem Mas depois a gente junta todo mundo que eu mostro para vocês funcionando A gente fez um programinha de teste Em que você pode sair mudando os valores dos servos e dos LEDs Só com... Só com o executado Para vocês testarem se a plaquinha de vocês funciona bastante ou não Então é só instalar o executado Colocar o executado na máquina que vai funcionar Então quando você começa a entender Coloculo é... Então aí... Não dá para falar um tipo de comunicação serial O programador de teste serial e configura Ela tem que entender como funciona Como é que você já trabalha no serial? Ninguém? Ó... Então... E vai nos podemos com a comunicação O material vai te ver O que você vai trabalhar com a comunicação? O que você vai trabalhar com a comunicação? O que você vai trabalhar com a comunicação? A gente vai falar com a comunicação O que você vai trabalhar com a comunicação? O que você vai trabalhar com a comunicação? O que você vai realizar com a comunicação? Bom! O que nós vamos falar com o atesteador? Nãoаны para oیں? O que você vai trabalhar com a comunicação? Oler eles southam? O auditores transmitarem o atestador A primeira Samuel vai trabalhar했습니다 Então o senhor pode estar aqui Os atestadoresâmicos E os atestadores Os atestadores E os atestadores Salumes O que a gente vai fazer aqui é o que a gente pode fazer aqui, a gente pode fazer, a gente pode fazer aqui. O que a gente pode fazer aqui é o que a gente pode fazer aqui. O que a gente pode fazer aqui é o que a gente pode fazer aqui é o que a gente pode fazer aqui. O que a gente pode fazer aqui é o que a gente pode fazer aqui é o que a gente pode fazer aqui. O que a gente pode fazer aqui é o que a gente pode fazer aqui. O que a gente pode fazer aqui é o que a gente pode fazer aqui é o que a gente pode fazer aqui. O que a gente pode fazer aqui é o que a gente pode fazer aqui. A quantidade de bits de stop varia. Você pode mandar um, dois, um e meio, um e meio ou dois bits de stop. A gente vai usar o padrão aqui que é o tradicional. Da mesma forma, eu posso, o tamanho da minha mensagem que vai entre o start e o stop, ela é variada. Eu tenho o padrão de sete bits, que antigamente era usado porque o ASCII trabalhava nessa faixa. Depois, a gente tem o de oito, de dez, de doze, depende do tamanho da mensagem. A gente vai usar o tradicional que é oito bits, porque oito bits você consegue transmitir qualquer característica. Então, qual que é a lógica para enviar um caractere? Eu mando o nível lógico zero, dizendo que eu vou começar a enviar alguma coisa. Mando a mensagem e aí mando o bit de stop. Nesse meio, eu posso mandar também o que a gente chama de paridade. Qual que é a ideia da paridade? É fazer só uma pontinha lá de quantos valores, de quantos níveis 1 eu tenho. E aí, dizer se é, dar um valor 1 ou 0. É muito fraco esse tipo de correção, mas funciona. Mas a maioria a gente nem usa, de tão simplista que é. Alguns modelos de comunicação têm formas de fazer a checagem de envio bem mais avançadas. O que a gente faz, no geral, é você cria o seu próprio checador quando os dados chegam. De um lado e do outro, no solto. O dado faz isso pela própria serial. Então, o que acontece se a gente tiver um dispositivo configurado em uma velocidade ou com uma característica diferente do outro? Por exemplo, se eu configurar o PC de vocês com um bit de paridade e colocar lá no PIC, que não vai ter bit de paridade, eu vou ler tudo errado. Não vai acontecer sincronismo. Porque eu estou esperando ler um de restart, tantos de mensagem e um de stop. Aí o outro está esperando ler um de paridade. Aí fica tudo bagunçado. Então, pode usar qualquer um desde que a gente estabelece o mesmo. A gente vai usar um modelo padrão aqui, que a gente definiu. Só para vocês terem uma ideia, no caso ali eu estou mandando um start. Está vendo? A linha estava em 1, nível lógico 1. Mandei um start, que é o 0, para iniciar. Mandei os 8 bits de mensagem. Nesse caso, estou mandando a paridade. Depois, um bit de stop. Ok. Aí eu estou pronto para mandar o próximo dado. Nesse caso aqui, eu não estou checando nada. Eu tenho aqui um cabo que é o padrão. A gente tem vários tipos de cabo para o RS-232. Você pode usar um DB25, que é um que tem muito mais pinos do que esse. E tem vários elementos para trabalhar nele. Basicamente, no DB9, com três fios, você consegue três ligações, você consegue fazer uma transmissão. Sem o menor problema. O que são esses elementos? Caso a gente vai precisar. O que eu estou falando deles? No código que eu vou mostrar para vocês de serial, a maioria deles vai ser mencionado. Aí vocês não vão saber por que eu coloquei o on-off, por que está desabilitado ou habilitado. Então, a gente tem uma detecção de query de dados, se vai mandar. O pino de recepção de dados, que é o RX, e o TX, que é o de transmissão, são os principais para a gente. O terra tem que estar funcionando também, que é o pino 5. Ali está mostrando como está a pinagem. Um, quando eu posso fazer o sincronismo, no sentido de que eu digo, olha, eu estou pronto para transmitir, e o outro fala, estou pronto para receber. Então, nesse caso, o nosso DTR, o RTS, o CTS e o PSR servem para isso, para fazer esse tipo de handshake. Então, manda que eu estou pronto. Aí você recebe, e depois agora envia, e faz um outro caminho. No nosso caso aqui, a gente não vai usar esses elementos. A gente vai fazer sem controle, nem empurrado, nem x1x off, como mostra. A gente vai fazer sem controle, manda os dados e pronto. Como é que a gente faz para configurar, então? Na nossa bone rate, vai ser 9600, tamanho de dados, 8 bits, paridade. Para calcular o erro, a gente não vai usar paridade. Bit de stop, a gente usa 1. E no controle de fluxo, eu tenho três opções, que é o x1x off. Ele não usa nenhum pino para enviar caráter especial. Ele manda dentro do pacote da serial, mesmo do pacote serial, mas está em desuso esse tipo de estrutura. Eu posso fazer com hardware, como eu falei, com cliente, centro, ready to receive. Ou eu posso usar nada, que é o que a gente vai fazer. A gente não faz nenhum controle desse de incluir. Então, no resumo, a gente vai usar o que a gente chama de 9600 N81, que é o padrão, sem medir o padrão de dúvidas. Duas observações só com relação ao padrão serial. Tem diversos tipos de RS-232 que são considerados subpadrões do serial. Na verdade, eles têm nomes específicos, que é o TTL-RS-232, que usa 5 volts para alto e zero para baixo, e os irmãos RS-232, que usa 3.3 e zero. Qual que é a diferença? Vocês vão ver que na plaquinha que vocês fizeram, vocês têm o Max-232. enviam isso, alguém olhou o esqueminha lá, viu que tem um chipzinho ligado lá na interface do TB9 que vocês têm, tem um chip associado. Aquilo ali é um Max-232. Por quê? Porque o RS-232, que é falado pelo chip, é um nível. Ele trabalha de 0 a 5 volts. O RS-232, que é falado pelo computador, é o RS-232 que a gente comentou, que vai de menos 15 até mais 15 volts. Então, esse Max-232 é o componente que vai ser responsável por fazer essa modificação. Como é que a gente vai fazer, então, para programar a serial? A gente tem várias opções. Talvez algumas pessoas tenham um problema com o Windows Vista. A gente vai ter que detectar aqui. Quem usa Vista? Não? Ah, no Linux também, tranquilo. XP, alguém usa? É, o do XP é o mais fácil de trabalhar. No Linux também não tem problema, porque você abre a interface com um arquivo e não tem grilo nenhum. Então, é simples. Mas, vou mostrar para vocês no Windows, que é um pouquinho mais chato. No deve ser mais, mais, a gente precisa... Por que eu fiz um deve ser mais, mais? Porque quem quiser comprar com o GCC também pode. O problema é que na opção que a gente fez, a gente usou um arquivo no Windows. Então, a gente tem que usar o mesmo para ler o Windows. A gente vai usar uma classe que a gente construiu, que é a serial CPP, que ela conecta o dispositivo, seta os valores e tem um get-seio e um put-seio. Para ler o carácter da serial e para enviar o carácter. Aí, cada um vai montar a sua lógica de panterização, para quantos vai montar, quantos vai receber, como é que vai fazer isso. Em Java, vocês podem usar a API de Java de comunicação, que é a javax.com. É super fácil de trabalhar. É só importar a javax.com lá e ela tem os métodos. Aí, você configura os valores e já manda dado, recebe dado. É bem simples e aí funciona também já em Linux, sem nenhum problema. E em C Sharp, que usa a classe SerialPort ou I.O., né, Jackson? Você pode usar a SerialPort, que é do pacote de I.O. dele, né? Então, a gente vai mostrar para vocês algumas formas de fazer. Só pegar o código aqui para vocês verem. Eu não vou conseguir testar nessa máquina. Tem uma classe aqui que a gente criou, chamada Serial. Tem três métodos, basicamente, nessa classe. O método limite, o método de ler o carácter e o método de escrever o carácter. Então, tem o ponto H da classe, o header, que tem algumas definições com relação a quais são as propriedades da classe e os métodos que a gente vai usar. Mas eu vou mostrar um pouquinho dos métodos, tá? Não está tão organizado, mas... A gente tem um handle ali para comunicação direto, que você está usando do próprio Windows, né? E aí, eu sento comunicação com a porta. Então, eu estou passando os valores. Essa é a minha função. A gente recebe dois parâmetros, que é a porta com a qual eu quero me comunicar, se é com o 2, com o 10, com o 20, depende. E o mode rate que eu vou usar. Então, no caso, 9600. Os outros elementos de paridade, stop, etc., a gente vai usar aqui nas definições. Então, ali, eu estou dizendo que o mode rate que eu vou usar é o que veio de parâmetro, que a paridade que eu vou usar é nenhuma. Eu estou usando, eu posso usar sem paridade, paridade ímpar, paridade par, etc. Eu estou dizendo ali que eu vou usar um bit de stop, depois, em seguida. Estou dizendo que aquele X on, X off que eu falei para vocês, a gente não vai usar. Então, eu não tenho o alt x e o in x, que é o X on, X off, não vão ser usados. Em seguida, aqui, eu estou dizendo que eu estou fazendo um controle do CTS, de fluxo de CTS. É falso, então, eu não estou fazendo nenhum tipo de controle. E eu estou desabilitando o RTS. Da mesma forma, eu estou fazendo isso para o DTE. Então, a gente não vai usar nenhum tipo de controle desse tipo, desse jeito. E aí, depois disso, eu seto a comunicação. Aqui é só algumas questões de time-out, quanto tempo ele vai ficar esperando. Uma vez que eu terminei de executar essa função init, se ele conseguiu estabelecer a comunicação, eu tenho lá um ponteiro para a minha, um handle para a minha comunicação. E aí, eu tenho dois métodos de leitura e de escrita na serial, que vai ser o getC e o putC. Então, se eu executar lá o getC para um determinado handle, eu vou ler o caractere. E aí, se eu der um putC naquele handle, eu vou escrever um caractere lá. Vamos ver como é que fica o código, um exemplo aqui do meio. Olha, eu posso fazer. Eu crio uma serial, um objeto do tipo serial, e chamo o método init dele. Como esse método init vai retornar o handle, eu tenho que guardar isso em uma variável lá. Depois, criei uma letrinha lá só para mandar os dados. Criei um ponteiro lá para esse handle, só para poder pegar o endereço daquela conexão que me foi retornada. E aí, a partir daí, eu estou conectado. Se eu cheguei ali, funcionou. E aí, como é que eu faço para pegar um caractere que, esse wall-on que eu coloquei, ele está lendo sempre o caractere que está chegando da serial e brindando na tela. Só isso que ele faz, mais nada. O que vocês podem fazer? Vocês podem ficar pegando os dados que estão vindo da serial, tratar aquela informação. Você vai tratar se o que está vindo é um X, um R, sei lá, depende do protocolo de comunicação que eu vou mostrar para vocês. E aí, vocês podem definir se vocês querem mandar alguma coisa para o Twitter. A gente vai linkar com a parte do Twitter. Da mesma forma, eu vou fazer no sentido contrário. Eu quero pegar alguma coisa que veio do Twitter, vou tratar e vou mandar. Aí, no caso, eu usaria aquela parte do .putc para o meu handler e a variável que eu quero mandar, o caractere. Nesse caso, está mandando o caractere para o caractere. Se alguém quiser fazer uma funçãozinha que dá uma string e manda tudo, um vetorzinho A, não faz. Dúvidas nisso aqui? Tranquilo. Quem quiser fazer isso com o C++ Builder, da Borland? Alguém usa aqui o Builder da Borland? Então, quem quiser usar o Builder, pode baixar esse componente que chama Contort. Você baixa o componente, instala o componente e aí, lá no Object Inspector, você configura o Body Rate, a porta que você está usando. E é super simples. Tem um método de Nietzsche, um de GetC, um de PutC, bem tranquilo. Certo? Então, no Java, se alguém quiser fazer, também tranquilo. Depois a gente vai mostrar no C Sharp, quando for o outro livro, como é que faz. Certo? Por enquanto, quem quiser usar em C, basicamente, é pegar essa classe com .h e colocar no computador que vai funcionar. Só incluir ela no projeto. É que de Java é muito simples. É só dar um import no serial port, aí você cria um objeto e dá connect, set board rate. São quatro comandinhos só. Qual que é a ideia? Mostrar o que é mais complicado aqui, no mais simples. Uma vez que a gente terminar, a palestra é para ser curta, o curso é para ser curto, só para dar referência. Para quê? Todo mundo sentar em grupo depois, decidir qual é o modelo que vai querer usar. Cada um pode escolher o que vai querer usar. E aí eu vou acompanhar vocês, para a gente deixar pronto a comunicação com a plaquinha. Aí eu vou pegar uma plaquinha lá para testar, ou a de vocês mesmo, se estiver pronta. Ligar no computador, checar se está vindo o dado da serial, mandar o dado para ela e ver se está respondendo, e fazer a mesma coisa para o Twitter. Então, para a gente terminar toda a parte do software. Até se tiver gente que quer dividir, porque um está fazendo a mecânica ainda, o outro está mexendo na eletrônica, aí fica sempre um, pelo menos, fazendo a parte do software. E a próxima parte que a gente vai ver, o que vai acontecer é o problema. Então, vamos para o... Uma vez que eu tenho os dados da serial, ou que eu vou mandar os dados para a serial, como eu falei para vocês, vocês podem... No PIC, a gente vai ter que programar o PIC. Vem lá, vocês vão ter que programar a serial do PIC, programar PWM, um monte de coisa. O que a gente fez, porque a gente sabe que não dá tempo. Dentro do PIC, está pronto tudo o que vocês precisarem para acionar os três servos, os dois LEDs RGB e dar o retorno do botão quando ele for pressionado. Então, está todo o controle pronto. Aí, o que a gente fez? Tem um programinha básico, que está lá em C, gravado no PIC. Vocês podem pegar, modificar se quiserem, mas quem usar aquele programa, já tem controle sobre o seu avatar. Aqui, usar a configuração tradicional. Não precisa usar os três servos. Se usar dois, só vai trabalhar entre as portas. Só que quem quiser alterar, pode alterar. Só que aí vai ter que alterar, gravar o PIC, fazer as correções. Mas, se vocês usarem o programa que a gente for lá, vocês vão ter que obedecer o protocolo de comunicação que a gente estabeleceu. Qual que é esse protocolo de comunicação? Considerando que eu tenho três servos, dois LEDs RGB e um botão, na hora que eu envio, eu envio sempre nove bytes. Então, para eu controlar meu avatar, eu vou sempre mandar pela serial nove bytes seguidos. O que são esses nove bytes? Eu vou mandar os três primeiros bytes com o valor do ângulo do servo. Servo 1, servo 2, servo 3, de 0 a 179 graus. Então, a gente está com uma precisão de um grau. Além disso, em seguida, eu vou mandar os próximos três bytes. Vão ser os valores de RGB de cada um do primeiro LED. Esse valor de RGB, eu sei que vocês podem mandar de 0 a 255, mas, no caso aqui, a gente está com uma discretização de 14. Então, eu tenho 14 níveis de vermelho, 14 níveis de verde ou 14 níveis de azul. E aí, a mistura deles dá uma combinação absurda de pontos. Mas, com isso daí, a gente consegue fazer uma variação bem legal. Então, vocês têm que mandar de 0 a 13 o valor. Se vocês mandarem fora disso, vai ficar o protocolo que não vai ser interpretado do outro lado. Na verdade, vai interpretar, mas vai colocar o valor que a gente deixar como default lá, se ele não for combativo. Depois, a gente manda os outros três bytes para o LED em dois. Então, quem só for acionar um byte ou um LED, é só não colocar o LED na placa. Ah, ele vai receber o comando, vai tentar acionar, mas vai ficar morto lá na porta. Não tem problema. E toda vez que vocês mandarem esse... Por que a gente fez isso? Se a gente fosse fazer uma estrutura em que o meu computador tivesse que ficar esperando lá, lendo a serial o tempo inteiro, para esperar, por exemplo, que quando o botão fosse apertado do outro lado fosse enviado, a gente ia ter que trabalhar com uma thread. Ia ter que fazer uma thread para poder ficar lendo isso. Bom, isso ia deixar muito... Era muita coisa para fazer, considerando que vocês estão fazendo mecânica, eletrônica, computação, muita coisa. A gente decidiu fazer assim. Toda vez que eu mandar um comando, você recebe de volta o status do botão. E aí, cabe a você como tratar. Você recebe. O que você vai fazer com ele, não tem problema. Então, você mantém o status lá. Se variar, o nível vai ser 0 ou 1. Se você achar que teve alguma variação, você trata. E manda o comando para o tweet. Então, é só isso. Para poder receber o status do botão, tem que mandar um bloco de comando. Nem que seja igual ao que estava antes. Então, se eu não quero mudar nada do acionamento atual, é só mandar o mesmo bloco de comando que eu já mandei. O Cera vai continuar na mesma posição e o LED na mesma cor. Só manda o igual e aí eu tenho o valor do meu botão. Aí, vocês decidem se é hora de twittar. A gente tem dois botões na placa. Um no momento está como reset e o outro está como botão para você mandar apertar na placa no avatar e twittar. Se vocês quiserem usar os dois, aí vai ter que mexer no programa do vídeo. Então, eu sugiro que enquanto a gente testar, fizer funcionar com ele, e aí depois, qualquer coisa, a gente incrementa. Tudo isso está disponível para vocês. Está todo o código de absolutamente tudo. Vocês vão levar tudo, vai deixar tudo lá no NING. Então, quem quiser mudar em casa, é só pegar aquele código e fazer as alterações. E aí, o próximo que a gente vai ver é como é que a gente faz para twittar. Aí, o Jackson, quando a gente decidiu que ia fazer isso, o Jackson mandou lá, depois de uma hora, e falou assim, ó, já estou twittando aqui no C-Chark. Aí, ontem, eu descobri por que ele twittava tão rapidinho no C-Chark, porque lá no C-Chark tem tudo pronto. Qual que é a ideia do tweet? Tem uma definição de Twitter aí, que eu pus só da Wikipedia, que é como se tivesse um microlog. Ontem foi a primeira vez que eu tutei, eu não tinha conta de Twitter até o momento. Tive que criar. Acho que agora, se todo mundo vai ter que ter uma conta, pelo menos uma no grupo para twittar. Então, por que? Ah, é verdade. Mas, é, do avatar deles, está certo. E uma para você, é, vocês vão ter que criar uma para o avatar. Eu esqueci que o avatar era um C, né? E uma para... Então, a gente tem que, vocês têm que criar as contas com login e senha, porque depende disso na estrutura. E as mensagens, elas podem ser enviadas diretamente por alguém para você, ou indiretamente, quando ele manda para alguém que você está seguindo, e aí você recebe, nesse caso. Mas isso vocês entendem mais do que o Twitter. Como é que funciona para eu construir o meu cliente em Twitter? Vocês sabem que tem vários aí, você pode usar o próprio ambiente, mas você pode fazer a minha chape, pegar lá a ideia do Twitter e incorporar dentro da tua aplicação, que é o que a gente vai fazer. A minha chape é quando a gente junta esses sistemas existentes. O que que requer para fazer um, para eu twittar? Eu preciso ter conexão HTTP, então eu preciso fazer HTTP request, trabalhar com um serviço web, e eu preciso fazer um parser de XML, porque as informações que são retornadas pelo Twitter, elas vêm no modelo de XML. Então, para que é fácil fazer isso? Para que tipo de linguagem é fácil fazer isso? Java, porque tem nativo. Tanto o web service lá, o serviço de web, quanto o XML, Python também faz isso fácil, e C-chave. Por isso que o Jackson lá brincou de tudo e está rapidinho. Para quem que é difícil fazer isso? Para C. Então, só que a maioria do pessoal que trabalha com robótica, mexe com C. Então, vamos mostrar como é que é mais difícil. Depois o Jackson mostra mais fácil. Mas, qual foi a solução? Ou eu podia baixar uma API... Onde você está? Ou você... A gente... Deixa aí que eu vou mostrar as notas. Ou eu podia baixar uma API para a parte de web, para o C++, e depois pegar e montar usando os requests lá do serviço direto para o Twitter, que é fácil, se você tiver o serviço, e aí tratar os dados. Ou eu podia já pegar uma API do Twitter, que os caras já fizeram um app em cima de uma API dessas para a comunicação web. Então, foi isso que eu fiz, porque senão ia ter que instalar duas APIs distintas. Eu peguei uma API que trabalha já com o Twitter. E aí ela encapsula, ela usa a CURL, que é a API para poder trabalhar com o serviço web. Ela encapsula essa informação e já manda direto para o Twitter. Qual o outro problema? O XML. Também, você não tem nativo XML. Então, a gente tem que escolher qualquer uma das APIs disponíveis de XML e tratar o dado, ou, para quem é corajoso, tratar na mão o XML. Vou procurar por o ID. É, ou corajoso, depende. O mundo existia antes de XML. Era mais lento, mas existia, né? Antes dos passos. Bom, o que a gente vai fazer, então? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa essa API para Twitter e aí qual o XML que chega. Qual que é a ideia? Eu mando uma mensagem. Se eu mandar uma... Aí tem diversas mensagens que eu vou passar só os nomes delas para vocês, mas você pode ter controle de pegar o código. Quem são as pessoas que estão te seguindo? Uma mensagem que foi enviada especificamente para essa pessoa. A API é bem completa. O que a gente vai fazer aqui é o básico, é mandar uma mensagem, alterar o meu status lá, que é mandar a minha mensagem, que significa que eu tuitei, ou pegar e ler quais foram as últimas tuidadas, os mentions, né? Que foram feitos para o meu usuário. E aí eu vou tratar esses dados. Então, é isso que a gente vai ver basicamente em C, usando essa API. Depois o Jackson mostra como é que ela faz em C Sharp. E com Java é super simples. É basicamente o que o Jackson está fazendo também em C Sharp, só que com os comandos nativos de Java. Porque ele trata tanto o XML quanto o serviço de web. Alguns exemplos de API. O Jackson tentou no começo, ele começou a usar um API do C Sharp, né? Aí ele desistiu. É mais difícil usar a API do que dar o Sends e fazer os requests direto lá. Você manda um HTTP request com o dado, já recebe o que é lá, não tem problema nenhum. Então, é bem mais simples fazer na mão, que é a estrutura que ele vai fazer. Com o C não é a mesma coisa, então a gente utilizou aquela Meet CURL, que usa só o app por cima da CURL para fazer o serviço app. E Java também acho que não faz nenhum sentido usar a API. É muito mais fácil fazer direto com o serviço. Algumas pessoas usam para não ficar gerando do código, mas aí é quando você precisa de muita coisa. É saber realmente quem é seguidor, quantos tem, o que o cara mandou, etc. No nosso caso, que é só mandar informação, receber informação, vale mais a pena fazer direto. Em relação ao Parcer de XML, eu já vou mostrar o código, eu tenho a LibXML++, que é uma também famosa de Parcer para XML e C++, e a Festis, que também faz o Parcer de XML. Qualquer uma das duas que a gente incluir no nosso código serve para trabalhar. Uma funciona com nó, com um dos modelos que é trabalhado lá em Java, a outra funciona com os IDs. Então, a gente vai vendo lá como é que funciona. E no nosso código serve para criar. Mas como é que funciona, o seu nome é que funciona, o seu nome é que funciona. Você pode usar a referência. Beleza. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Bom, pessoal, voltando aqui. Então, essas alterações eu preciso fazer e aí depois eu acrescento a biblioteca lá no meu pé, a DLL. Se eu não fizer isso, não vai rodar. E aí eu vou lá para o código. O que a gente precisa fazer para conseguir twittar? A primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um objeto do tipo twitt seu URL. Criado esse objeto, aí aqui eu estou só trabalhando com string. Na verdade, tem um monte de linha aqui que não serve para nada com relação ao Twitter. É só para perguntar para você, me dá o seu nome de usuário, me dá a sua senha. É só isso que eu estou fazendo até aqui. E aí sim, nessa linha, eu chamo esse objeto que eu criei e mando o setTwitter e o username. Então, eu dei qual é o username que eu quero, depois passei a senha. Uma vez passados esses dois, eu vou fazer a conexão e pedir a atualização, tá? Nesse caso aqui, o sisteminha também está considerando se você tiver proxy. Porque se você tiver um proxy por trás, você vai precisar das configurações do proxy. Então, se você disser que tem um proxy, a gente vai entrar nessa parte aqui que pede as configurações do proxy. O IP dele, porta, nome e senha só. Se eu não tiver proxy, beleza, eu não preciso fazer nada. Eu não tenho nenhuma dessas configurações a serem feitas. E eu volto para cá. Nesse caso, a gente criou essa variável statusMessage só para receber a resposta que vai ser retornada quando eu fizer um web reprise, quando eu mandar uma informação. Então, eu já estou logado. Eu já tenho o login e senha lá. Uma vez que eu setei o login e a senha, a conexão está aberta. Já estou lá, autenticado na minha conta do Twitter. O que eu vou fazer agora? Eu vou, se eu fizer esse código que tem aqui, nessas próximas linhas, quando eu faço twitter.pj.statusupdate e mando a mensagem, eu estou mandando ele fazer exatamente, trocar a minha tuitada anterior pela tuitada atual. Então, o que eu fiz foi tuitar. Acabei de jogar uma mensagem. Se eu executar isso, que está sem internet aqui... Vou mostrar para vocês como é que fica quando... Você vai ver que vai aparecer especificamente a pepe lá no site. Alguém já fez alguma coisa do tipo ou não? Meu twitter tem um monte de coisa especial. É teste, funciona ele. Vocês estão vendo aqui que ele está falando... Está dizendo que foi feito pela API. Que é como está a configuração lá. Então, isso daí foi feito automaticamente pelo meu programa. Então, quando eu dei, executei esse pedaço de código aqui, que eu consegui autenticar, eu mandei essa mensagem que está nesse dpsdr que eu pedi a nova mensagem e ela foi tuitada. Uma vez que eu mando uma mensagem, eu sempre dei um web response. Então, quando eu mando uma mensagem, se ele conseguir tuitar ou não conseguir tuitar, ele vai me dar uma resposta. E aí, essa resposta vem no modelo do padrão XML. E aí, é por isso que a gente precisa de um párcer. Nesse caso, eu não preciso de nada. Eu twittei e beleza. Agora, quando eu quero saber quais foram as últimas pessoas que twittaram, ou os últimos twittados que eu recebi, aí o que eu preciso usar é esse mentions get. Então, o que que o mentions get faz? Ele traz uma lista de 20 XML, que são uma lista de XML com as 20 últimas mensagens que foram recebidas. E aí, como é que eu sei se eu já tratei a mensagem ou não? A mensagem tem um user e tem um id da mensagem. Então, se o id da mensagem você já tratou, se você fizer o párcer do XML e você já tratou a mensagem 20, por exemplo, significa que você não tem mais nada para fazer. E aí, é assim que a gente tem que ficar testando. Ou você pode estartar uma thread para ficar testando isso direto, ou você põe um pedaço do código lá, que de vez em quando você vai lá e checa se chegou alguma coisa para você. E aí, nesse caso, é onde a gente delibera que comando a gente vai fazer o avatar executar e manda pela serial esse comando seguindo aquele protocolo que a gente viu. Tudo bem? Não é difícil twittar, né? De, assim, mandar informação lá para o Twitter é super fácil. uma vez que você tenha a parte de request, tá? A parte do XML, eu vou mostrar separado para vocês, para cada grupo, dependendo da API que vocês forem usar, tá? Porque aí ela é bem mais complexa de trabalhar, o que tem para ser é. Mas aí eu explico para cada um, dependendo do que vocês forem usar. Se alguém for usar Java, eu mostro em Java. Se alguém for usar em C, eu mostro em C. E se for em C-shark, o Jackson vai mostrar agora. Vamos só ver mais, fora isso daqui, a gente vai mostrar para vocês o programinha de teste que a gente fez, o executável, em que a gente vai ligar o avatarzinho, a plaquinha do avatar na serial e vai mostrar acionando as LEDs e o executável, tá bom? Mostra enquanto isso. Vou passar para o Jackson. E aí E eles... Bom, pessoal, eu estava, na verdade, modificando isso aqui para já incluir a serial, por isso tem aquele errinho ali, mas isso aqui é um exemplo de realmente como é fácil usar a API. Aqui eu já deixei criadas, aí depois até quem quiser a classe de ser chato vai estar disponível. Essa classe já é o Twitter para o que a gente precisa. O que essa classe vai fazer? Ela já corta o usuário e a senha e ela vai conectar para Twitter e vai ler também os mentions. E aqui eu já deixei quatro chats criados, então eu já tenho a conta do Roboter4, que é o meu avatar NXT, na verdade é um NX Twitter. Já tenho aqui a conta do Twitter, a conta do Roboter4 e a conta do Cp01. Então, usando aqui, ele lê só a conta do Roboter4. Esse Twitter aqui também acabou de sair lá na conta da história. E aqui eu vou estar seguindo aqui, provavelmente. Então, está ali o Twitter que eu acabei de dar na minha conta. Nessa aplicação também, deixa eu mudar aqui para, já que eu estou no Roboter4. Para ficar diferente, eu vou mudar o Taper, Roboter4. Então, voltando lá, esse é o Cp, esse daqui é o Roboter4. Então, está ali também. Então, obviamente, é fácil tuitar e ler os posts. Então, uma das vantagens da P do Twitter é que você não precisa entrar no site para ficar tuitando. E aí, muita gente desenvolve esses APIs. E a nossa vai ser específica para o Roboter4. Agora, eu vou mostrar aqui a minha classe. Ok. Então, eu já encapsulei aqui uma classezinha como até um exemplo de utilização, como tuitar e como fazer. E como ver os mentions. Então, para tentar, é só criar o cara dessa classe. Nada para poder sempre, porque vai chamar, troca o nome para a classe. Então, é o objeto de Twitter. Então, cria o objeto de classe, passa o nome no usuário. Twitter, Twitter, post, tweet. Pronto. Manda a string. E é o que eu fiz ali no botão. E para ler, muito parecido. Também cria classe, usuário senha e uma lista. Porque ele joga em ler, eu já fiz aqui, pronto, ele joga uma lista de comandos. O que é que vão ser os comandos? Jogo governo, caractere. E você vai poder jogar vários comandos, ou quem tuitar para a conta do seu avatar. Então, o Twitter tem que ser arroba, logo na conta e aí pode escrever uma mensagem. Então, vai vir um Twitter ou um mention para aquela conta. E aí, nesse caractere, se não tiver nada, esse programa não faz nada. Se tiver valor de coisa, ele vai pegar essa alguma coisa logo depois do símbolo de Vera, do Sharp, e vai montar uma lista de comandos. E aí você vai saber que tem os seguintes comandos lá na fila do avatar. Qual é quem vai definir esses comandos? Vocês. Vocês vão escolher quais são os comandos válidos, e o que cada comando vai fazer o avatar executar. E aqui, depois, você vai passar no flow, e você vai ter cada comando nesse char aqui. Se alguém quiser, não, quero que meu comando seja um número, quero que meu comando seja uma string completa. É só modificar essa funçãozinha aqui, esse Twitter.as.comand. Eu fiz com o char para ficar mais fácil. Aqui, então, na sua criação dos objetos, eu vou guardar essa informação assim. E aqui tem uma coisinha que eu já fiz para facilitar a vida de todo mundo. Porque, como a Esther falou, vai vir as 20 últimas mensagens, cada uma com o ID. Só que se você desligar o seu avatar e ligar de novo, não é o programa, ele vai pegar as 20 de novo. Aqui eu estou salvando sempre o último ID já processado, não é aquilo. Então, se você desligar o seu avatar, ou o seu programa, ele vai dar no outro dia, ele não vai pegar as tweetadas que já foram feitas. Isso aqui é só para isso. Aí, o twittar, aquele post tweet, só tem que falar isso aqui. Mais nada. Sem API. Você tem que fazer o I.O. do System Web. System Edge, System Web. E aí, ele já tem tudo isso, ele já faz, já cria conexão HTTP, já manda tudo e está pronto. Isso aqui está disponível na documentação da API. Antes, o Twitter.as.comand, deixa eu mostrar aqui embaixo. E aqui, é para pegar a lista Dimensions. Então, é só pôr aqui o AppLineStream, acessar a class com credencial e mandar esse DETString. E aí, ele já vai retornar o XML. E aí, nessa classe, já tem esta outra função, que é justamente que vai pegar esse XML, já vai fazer o passe e já vai mandar a listinha de comandos bonitinho. Então, quem quiser usar essa chart, já está pronto. É só para o pinho que vai mandar, o que vai fazer e a última vai ter a listinha de comandos. E aí, só para mostrar esses caras funcionando. É, então. Só que esse micro aqui não é muito novo, mas eu não precisei usar o SD serial dele até hoje. Aí, o que eu precisei usar não funcionou. Então, eu vou te abaixar alguns drivers, eu vou tentar instalar um driver USB serial para ele funcionar. E aí, opa. Esquece. E aí, o exemplo que eu vou procurar para vocês, já funcionando, vai ser... Deixa eu colocar aqui. Esqueci de ligar o rapaz. E aí, o que eu fiz? Eu já usei aquela classe que eu criei para falar com a MiniXT, do mesmo jeito que a gente fez lá na terça-feira. E aí, o rapaz, só que eu tento eu roubar o programa, assim, o MiniXT está ligado. Eu tenho que esperar eu tirar da memória. Enquanto isso, eu vou rebaixar o mando aqui e pronto. Então, o login do meu avatar, desse NX Twitter, é Repotar Proca. Então, quando eu quiser, não é porque eu tenho login, quiser se comunicar. No meu avatar, eu só vou falar o nome, pode escrever qualquer coisa. Você pode escrever qualquer coisa antes ou depois do comando, no meio do comando. Quando ele encontrar o chat, alguma coisa, ele vai saber que é um comando. E aí, esse carinha, eu já programei ele para seguir direções. Frente, trás, direita, esquerda. A esposa vai se conectar aqui. E aí, então, eu estou tentando da conta do STERA para o nosso amigo robotar. Esse aqui foi o dia 30. Esse aqui foi o teste. Esse aqui é o último teste que eu fiz dele. Esse aqui... Ah, o serial port não está certo. Vamos ver aqui o serial port que ele está. Está no tapa. Então, a gente ficou tentando colocar aquele serial USB e não lê. Ele bagunçou as minhas portas e meu amigo foi para a porta 24. Então, vamos ver aqui. Beleza, vamos tentar de novo. 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 Agora, acho que ele conseguiu se conectar, mas ele vai responder os comandos. Só voltando lá, aqui vai aparecer os comandos, já foi frente, direita, top, atrás e esquerda. Foi exatamente o que ele fez, que 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 é o que eu acabei de twittar lá no Twitter da externa. Se eu não sou o que ele fez, que foi o que ele fez, que foi o que ele fez, que foi o que ele fez. Então, você vai fazer o que ele fez, que foi o que ele fez, que foi o que ele fez, que foi o que ele fez. Deixa eu mostrar aqui exatamente isso, que é onde eu mando esse comando. Então, vocês lembram, lá no exemplo, está justamente isso aqui. Você vai criar a lista de char, lista de temp, pegar os comandos e aí fazer um forzinho. Então, se eu clicar no forf, ele vai mandar uma coisa, no caso, para o levo. Se for para trás, vai mandar para trás, direita e esquerda. Vocês vão fazer a mesma coisa, só que com a porta serial, mandando para o avatar de vocês. E o Marcelo agora vai mostrar, também já pelo meio de teste, para vocês verem que já está consumindo a comunicação serial. Olha pessoal, essa plaquinha vocês já estão cansados de ver, né? Todo mundo já estava se baseando nela. Então, dando o reset aqui, eu já iniciei os LEDs com alguma cor aqui, um valor de cor. Os servos estão iniciados tudo com zero e os LEDs com essa cor aqui. Então, como é que você falou do protocolo, né? Então, como é que funciona? Está ligado pela comunicação serial aqui comigo. Então, o micro manda 9 bytes lá para o robotar. Então, os três primeiros bytes é o valor do ângulo do primeiro servo, o valor do ângulo do segundo servo, o valor do ângulo do terceiro servo. Só que aqui nós temos que mandar. Então, é um número entre 0 e 179. Então, nesse programa aqui, eu fiz aquelas scroll bars aqui. Então, elas já estão limitadas para 0 até 179. Então, se eu for para a esquerda, vai no 0. Então, se eu for para a direita, eu estou no 179. Então, eu já programei ela aqui. Então, essa é uma interfacezinha no C-Builder. E aqui estão os 9, essas 9 linhas aqui. São os 9 bytes que são enviados pela porta serial. Lá para o PIC. E o PIC, o que ele está fazendo continuamente? Ele está fazendo PWM, que nem nós conversamos lá na palestra de ontem ou antes de ontem. Então, continuamente, ele fica dando aquele pulso para os servos, mantendo aquele envelope de 20 milissegundos. E ele fica fazendo isso também com os LEDs. Então, ele faz 9 PWMs simultaneamente. Então, o problema é ficar fazendo isso direto. Esse é o problema principal. Está em loop. Certo? E tem uma rotininha de interrupção que vai ser ativada quando chega dado pela porta serial. Então, toda vez que chega um dado, a rotina de interrupção é acionada. E aí, esse byte é recolhido para a variável respectiva. Então, esses 9 bytes são enviados. São geradas 9 interrupções. Então, o programinha do PIC pega esses 9 bytes. E ele está continuamente nesse círculo, fazendo um pedaço aí. Então, se eu mandar um valor novo de cor, eu fiz um vermelho lá, está vendo? Então, ele acende ali o lado vermelho. Ah, vou botar um verdinho. Acende o verde lá. Vou botar um blue. Acende o azul. Vou misturar o azul com o verde. Daquela cor ali. Vou botar um pouquinho de vermelho. Um pouquinho não. Eu fiz o máximo de vermelho, o máximo de azul e o máximo de verde. É. O programa que vocês vão fazer no PC para enviar lá, sempre tem que enviar 9 bytes. 9 bytes. 9 bytes. E, após enviar esses 9 bytes, o PIC manda de volta 1 byte para falar daquela chavinha. Lembra que tem uma chavinha para a gente twittar de volta? Então, ele manda de volta um 0 e um 1 para falar o estado da chavinha. Então, você manda de 9 e leia 1. Eu não fiz aqui a leitura, tá? Então, ele está mandando esse 1 de volta. Mas acho que a pessoa que está fazendo lá, ela está lendo esse 1 de volta. Então, aqui ó. No caso aqui dos LEDs RGB, nesse programinha, eu só vou até 13, ok? 14, isso. São 14 níveis de cor. Tudo bem? Então, só uma interfacezinha aqui que eu fiz no Builder. Só para a gente testar o PIC, né? Para conversar com o PIC ali. E aí, dá para vocês fazerem. Então, o EXE desse programa, vou fazer o upload naquela área nossa lá. Onde nós colocamos os circuitos ontem e aquelas coisas. Então, aí vocês já pegam. Permite colocar o EXE lá? Eles deixam subir o EXE? Deixa. Então, eu vou colocar o EXE lá. Então, esse programinha já dá para vocês testarem o hardware. E o PIC de vocês, se vocês trouxerem lá para mim, eu já descarrego esse programa que está lendo os 9 e está fazendo isso aqui. E assim, vocês já testam o hardware de vocês tudo. E já dá para ir para essa outra etapa de fazer o... Conexão com o Twitter, ok? Perguntas? Beleza? Fala. Sim. Olha, já põe o arquivo junto lá. Já subo o EXE. É esse programa que está lá em CBuilder. Então, eu pego... Vou fazer um zip, né? De todos os arquivos. Porque tem um arquivo do formulário. Tem um arquivo do fonte, um pouco a cabo. Então, junto com tudo. E eu pego o programa que foi feito em C para o PIC. E também mando o arquivo para vocês. A gente pode criar... Eu acho que é legal a gente criar um módulo de programação. E aí a gente sobe tudo. Sobe o módulo de C Sharp. Sobe o módulo de C. Tudo que a gente tem lá. Todos os passos para vocês poderem escolher e baixar. E aí, inclusive o executável e tudo. Todo mundo já sabe o que vai usar? C Sharp, né? Hein? Vocês estão comprando C++? Não deve. Vocês vão usar ou no Builder? Tá. Só a gente incluir a biblioteca do Twitter lá que vai tranquilo também. Alguém já... Quem mais? Java? Java também? Quem mais? C++? C++? Ninguém foi corrompido pelo C Sharp? Ou tá com vergonha de falar? É fácil demais, né? Eu recomendo que não usem C Sharp. Porque aí eu vou ter que ajudar vocês. Então Java também. Eu esqueci de mostrar aqui. Marcelão. Puxa o cabinho aqui. Só esqueci de mostrar. Só um aviso. O Twitter não deixa você tweetar a mesma coisa várias vezes seguidas. Então, quando colocar no botãozinho, uma coisa legal é sempre adicionar o date time do sistema. Que aí você pode tweetar várias coisas seguidas, entre aspas. E só para postar aqui, no outro, né? Legal. Sempre acontece. Agora tá aqui. Agora você vê. Agora você não vê. Pronto. Então, só para mostrar. Ele deve funcionar então. Ele tá com o sensor de topo aqui atrás. Se for topo aqui, ele executa a rotina de se mover. Então, você vê. O ano diz. Ele deve. Perfeitado. 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 Ah, tá aqui ó. Essa aqui é que tava antes. Essa aqui é que agora. Ele deu 52. Perfeitado. E aí também, então, você pode coletar. Mas tem que tomar mais cuidado. Perfeitado. Se ele mandar a mesma mensagem. Até só põe um botão. Só vai pra mandar uma mensagem. E aí, tem que tomar mais cuidado de colocar o date time. Senão, você só vai fazer isso uma vez. Vai apertar de novo o Twitter. Vai falar, ó. Você já mandou essa mensagem. Só esse detalhezinho aí. E aí, pessoal. Dúvidas? Uma vez? Tem. Tem. Você pode mandar várias mensagens. Só que você tem que tratar o seu... Você só tem um botão. O que você vai fazer com ele? Com a informação que vier? Pode ser. Você pode combinar. O botão com a cor atual do led. E aí, mandar uma mensagem de um tipo. O botão com a cor atual... Ou a posição atual do servo tal. E mandar mensagem de outro tipo. Você pode twittar o que você quiser. A lógica de como montar isso, vocês vão definir. Pode. Mas aí, perde o sentido de ser o próprio avatar que tá twittando. Entendeu? Você pode fazer uma janela, como aquela outra que eu mostrei, né? Você faz uma janela onde ele já vai fazer processamento. Mas deixa um botão com uma caixinha de texto. E aí, você pode twittar pelo seu avatar. Lembra só que a ideia aqui é assim. É que a informação que for dada pro avatar, tipo no botãozinho, vai gerar alguma coisa que vai ser twittado. Se vocês tivessem... A gente tá fazendo alguma coisa simples. Mas depois que você pegar o seu kit em casa e adicionar um sensor de luz, ou um sonar, alguma coisa. Você tem informação mais rica. Pra dizer, olha, alguém no sonar, alguém tá se aproximando. Do mesmo jeito que a gente faz nas folhas. Aí você pode mandar isso pra twitt. Tá? É que no caso aqui é pra gente provar que funciona. Mas aí você pode montar uma lógica mais completada. Pega a informação do servo, do LED, junta com o botão e aí manda alguma coisa. Inclusive, pode também tentar colocar depois uma webcam em cima do avatar. Não diretamente na plata. Mas põe uma webcam SB em cima do avatar. E aí o avatar também vai te ver. Ah, não. Então, meu dono chegou aqui nessa sala. Meu dono foi embora. Ou tem alguém estranho aqui. Ih, tem um cara que eu não conheço aqui pro meu dono. Usou o PCV. Faz processamento de imagem. E meu dono tá nervoso. Tá andando de um lado pro outro. Tá? Então, dá pra ir melhorando. O que a gente tá mostrando aqui é, ó. Pelo menos uma maneira pra você ver como é que twitta. Que é fácil twittar. E aí depois você vai melhorando isso. Pode ser automático. Ou pode ter seu aplicativo pra ficar twittando na conta do avatar também. Vamos fazer assim. Quem já terminou a eletrônica? Quase, quase. Ó. Vamos pegar a eletrônica. Pegar e gravar o pique com o Marcelo. E aí a gente vai pegar, ligar na serial do micro de cada um de vocês. Testar com o programinha que o Marcelo fez. Só pra gente ver se tá tudo funcionando. Se o LED tá funcionando, se o servo tá acionando, tudo beleza. Uma vez que a gente fez isso, aí cada um a gente começa a trabalhar no software pra gerar interface. Beleza? Então vamos pegando todo mundo os kits aí pra gente montar. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.